E isto, do YouTube, e esse vídeo do Filipe Neto é muito esclarecedor, o tipo deve ter quase 30 milhões de subscritores, eu não me admirava nada que 3 ou 4 fossem portugueses, não é? Ou mais até espalhados pelo mundo inteiro, e portanto, é um bocado aquilo que tu disseste, e assim, pô, era aí, então aqui na Europa os gajos vão arrepentar com aquela bocaria toda, o gajo que agora, esta malta vai deixar de ver os vídeos, não é? E portanto, quando se começou a falar pela primeira vez do artigo 13, eu comecei a tentar perceber melhor o que era o artigo 13, eu sinceramente percebi para comigo, para mim isto não me aquece nem me arrefece, mas há muito youtuber que se ia ver, muita abrocha com esta questão do artigo 13, e se isto for implementado mais ou menos como se fala, e pô, isto vai dar aí, há muita malta que vai ficar sem grande parte do ordenado, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma, porque isto não é feito para proteger os artistas, quer dizer, esta brincadeira, isto é mais, lá está, é mais um lobby para proteger as grandes produtoras de conteúdos, as sonys desta vida, as polygrams e o Diaba 4, para que pá, quer dizer isto, ah, e tal, o conteúdo dos artistas, mas em que medida é que um conteúdo de um artista, ou uma música que eu uso, de uma audio library, que eu pago para publicar os meus vídeos, sai prejudicado pela música dele estar no meu vídeo? Pelo contrário, a música dele é dinamizada no meu vídeo. Tchau! 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 Tchau!